Qual o tempo que se deve guardar documentos? Muitos papéis podem ser descartados, outros nem tanto. A respeito disso, nossa reportagem foi ouvir o Procon e também uma consultora em organização. Confira. Todos os dias, dezenas de pessoas procuram o Procon Goiás para fazer reclamações. Para ter o direito garantido pelo órgão de defesa do consumidor, é preciso ter provas documentais. E é aí que está o problema. Segundo a gerente de atendimento do Procon Goiás, muitas vezes o consumidor não mantém os documentos necessários para mover uma ação. Para instaurar um processo que aplica multa para as empresas, nós precisamos de comprovação documental. Então o consumidor tem que ficar atento e nessa faxina de início de ano, não jogar esses documentos fora. Rosane Nunes orienta a guardar os documentos por pelo menos cinco anos. Quase todos os documentos, o tempo de guarda é cinco anos. Nós temos alguns documentos que o tempo de guarda é de três anos. Temos, por exemplo, o seguro, que é enquanto durar a pólice de seguro. Condomínio, enquanto o morador estiver no condomínio, é importante guardar. E tem também documentos que a guarda é permanente. Como, por exemplo, o contrato de serviço, a carteira de trabalho. Todos esses documentos previdenciários, por exemplo, devem ser guardados pela vida toda. Para não perder nenhum documento importante, a consultora e organização, Zezé de Souza, dá dicas de como fazer isso. A especialista diz que é importante separar uma pasta para documentos pessoais e do carro. Para as contas do ano, Zezé orienta a fazer uma pasta, como essa com envelopes. Abrir umas pastinhas e colocar sempre uma etiqueta e guardar em local, assim, num local que toda a família, né? Todas as pessoas que moram na casa, encontrem com facilidade. Eu tenho sugestão do caderno, né? Que é um caderno que você pode encadernar, levar numa papelaria ou numa encadernadora, encadernar e colocar janeiro, fevereiro, março, quer dizer... Esse caderno, ela pode aproveitar durante anos. O começo do ano também é bom para descartar os documentos que não são necessários. Para os que precisam ser guardados, ela ensina a fazer o arquivo morto. Pode também fazer uma pasta de arquivo morto, né? Que é o arquivo inativo. Então, ali, ela vai todo final de ano, ela vai, os documentos do ano passado, né? As contas, ela organizar dentro de um saquinho plástico, uma caixa e lembrando sempre de identificar.